Eu quero chamar pra cantar esse cara que é sucesso nas novelas, um grande ator no teatro, no cinema e também nas rádios Tá trazendo seu novo sino que tá bombando nas redes sociais, nas mídias sociais É hora de curtir o som do TG Legendários Chega aí, Tiaguinho Que tesão, quando você olhou pra mim, baixou, um sorriso seu pra me prender contigo Perdão pelo jeito que destruí teu chão, correu baixo do seu jardim, fechou E agora você vai ficar comigo Vamos navegar, nesse barco que eu vou te levar Nesse mar de amor, todo o seu lado, seja onde for Por onde for Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixo nossa história pra depois ser feliz Comprar já, aperte o play e vamos começar Se entregar, se curtir, te acordar e te fazer dormir Amor, felicidade Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixo nossa história pra depois ser feliz Comprar já, aperte o play e vamos começar Se entregar, se curtir, te acordar e te fazer dormir Amor, felicidade Paixão, a primeira vez que destruí teu chão, quando você ouviu pra mim, baixou, um sorriso seu pra me prender contigo Perdão pelo jeito que destruí teu chão, pelo jeito que destruí teu chão, vou reconstruir seu jardim, fechou E agora você vai ficar comigo Vamos navegar, esse mar de amor, todo o seu lado, seja onde for Por onde for Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixo nossa história pra depois ser feliz Comprar já, aperte o play e vamos começar Se entregar, se entregar, se curtir, te acordar e te fazer dormir Amor, felicidade Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixo nossa história pra depois ser feliz É pra já, aperte o play e vamos começar Se entregar, se curtir, te acordar e te fazer dormir Amor, felicidade Paixão, paixão Jogo, Thiago Martino, legendário Jogo, Thiago Martino, legendário